Bom dia, meus irmãos, com a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima. Que o Espírito Santo de Deus hoje não é um assunto novo, não é uma pessoa nova. Hoje nós vamos falar de alguém poderoso, alguém que já habita dentro do seu coração, já habita dentro do meu coração com seu Espírito. E nesses últimos dias, nessas últimas lições, nessas últimas mensagens, o que mais nós temos falado, meu irmão, é do derramamento do Espírito Santo de Deus. Esse Pentecostes, que para muitas pessoas soa como uma coisa muito estranha, uma coisa desconhecida, aquele Deus desconhecido. Mas não, meu irmão, vamos clamar primeiramente, vamos abrir este nosso momento, clamando pelo Espírito Santo de Deus, o fogo abrasador. Pelo Espírito que nós estamos clamando todos esses dias. Então, vem comigo, meu irmão, vem com fé, com coragem, com ânimo, com ânimo, com disposição e com vontade, com vontade, meu irmão. Abra o seu coração, abra essa fresta, que seja por uma pequena fresta, que ele quer entrar, meu irmão, que seja uma pequena fresta, ele quer fazer barulho no seu coração, que seja uma pequena fresta que você deixar aberta, ele quer fazer morada no seu coração. Vinde, ó Santo Espírito. Vós vertei o vosso amor, com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei, nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, o Filho revelai também, e que de ambos procedeis. Fazei-nos firmemente crer, glorifiquemos a Deus Pai, ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito Santo de Deus, por todos sempre. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém e amém. Meu irmão, e nesses dias todos, nós clamamos muito pelos sete dons. Dom da sabedoria, dom do entendimento, dom do conselho, dom da fortaleza, dom da ciência, dom da piedade e dom do santo temor de Deus. Meus irmãos, não só nesses dias, mas eu convido vocês a continuarem clamando por estes dons maravilhosos pelo resto de suas vidas, meus irmãos. E aqueles que ainda não sentem que tiveram este batismo no Espírito Santo de Deus, continue clamando, continue pedindo. E hoje é uma grande oportunidade, meu irmão, de Deus escutar a sua prece, de Deus fazer com que esta porta seja escancarada, meu irmão. Sabe por quê? Quando junta o nosso querer, quando junta o seu querer com o poder de Deus, todas as trevas do nosso coração são dissipadas, meu irmão. E eu estou falando para vocês, não de uma coisa que eu li, não de uma coisa que eu escutei alguém falar. Eu estou falando para vocês, eu vou tentar colocar para vocês, meu irmão, uma coisa que eu vivo, que eu vivo. Olha, e eu falo para vocês, Deus quer levantar testemunhos no meio de nós, para que nós sejamos novos cristos, andando aqui no meio do povo, como se fosse ele mesmo andar no meio do seu povo. E hoje ele vem falar para nós, vamos pegar o evangelho, vamos ler o evangelho, e aí nós vamos continuar fazendo a nossa explanação. E o evangelho hoje, maravilhoso, como sempre, meu irmão, o evangelho, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Qualquer lugar que você abre a Bíblia, Deus fala com você. Então, mas sempre, parece que todo dia a palavra que a gente está lendo é a mais linda de todas, é a mais maravilhosa. Mas por quê? Porque através daquela palavra, Deus fala com aquele momento, através daquela palavra, daquele dia, na hora que a gente abre a Bíblia, Deus quer falar conosco naquela situação, naquele contexto em que nós estamos vivendo. Tanto que, muitas vezes, se tiver dez pessoas, para cada um Deus vai dar uma palavra. Por quê? Porque Deus nos trata como filhos únicos, como os prediletos dele. E você, meu irmão, é o único para Deus. Ninguém é igual a você. Você tem um nome, você tem o seu Espírito Santo selado dentro do seu coração. O Espírito Santo de Deus está selado dentro do seu coração. Uns estão um pouquinho mais avançados na caminhada, outros estão um pouquinho paralíticos. E é por isso que Jesus, quando ele chegou naquela sala, naquele cenáculo, ele teve que, com cada um, ele teve uma posição diferente. Todos estavam ali, todos receberam o mesmo Espírito, mas cada um tinha uma ferida. Cada um tinha um ponto que Deus queria tocar. E você tem um ponto que Deus quer tocar. É diferente do ponto meu que Ele quer tocar. Então, vamos, vamos pedir a Deus. Nós já pedimos o Espírito Santo. E creia, Ele está aqui no meio de nós. Ele está no meio de nós. É um Cristo presente, vivo e ressuscitado. Meu irmão, muitos insistem em ver o Cristo aqui na cruz. Mas Ele pediu para eu falar isso. Eu não estou na cruz, filhos. Eu ressuscitei. Aquela pedra rolou. O meu poder era tão grande que fez aquela pedra do túmulo rolar. A minha luz era tão intensa, tão grande, que fez a pedra do túmulo rolar. E é esta pedra que está aí no seu coração hoje, meu irmão, que vai rolar, que Deus quer, que Jesus quer que role também. Essa pedra que está aí no seu coração, dentro do seu coração. Um gelo, muitas vezes você se sente gelado. Não como o frio que está lá fora, mas muitas vezes você se sente seu coração gelado, como uma pedra. Incapaz de perdoar, incapaz de amar. E veja, antes de ler o Evangelho, olha, quando eu estava ainda em meditação, o que Deus colocava no meu coração. Fala para os seus filhos. Eu falava, Deus, o que o Senhor quer que eu fale para os meus irmãos, para os meus filhos espirituais. E Ele pediu que eu abrisse, antes de ler mesmo o Evangelho, que eu abrisse com uma palavra de um filho amado dEle. Um outro Cristo que passou aqui na Terra. Vocês vão reconhecer, meu irmão. Às vezes, meus livros, eles ficam... Você vê minha biblioteca aqui, ela é toda assim... Ah, tem livro de tudo quanto é jeito, assim. Mas tudo livro evangélico, livro dos santos. Às vezes, eu fico perdida no livro. Eu quero o livro de São Francisco. Aí eu falo, Chiquinho, Chiquinho, cadê você, Chiquinho? Parece que no instantinho ali eu sou levada onde está o Chiquinho. Às vezes, eu quero o Santo Agostinho. Eu falo, Agostinho, ô, Agostinho, onde está você, Agostinho? Igual aquela mulher. Igual aquela mulher que passava lá na rua. Ela falava assim, Agostinho, ô, Agostinho. Sou eu, Agostinho. Lembra? Eu sou aquela. E ele falava, não, mas eu não sou mais aquele. Por quê, gente? Porque o Espírito Santo de Deus já tinha arrebatado Gostinho. O Espírito Santo de Deus já tinha arrebatado aquele homem. E ele dizia para aquela mulher que andava com ele, não, mas eu não sou mais aquele. E ele já dava testemunho. Gostinho já era uma Bíblia ambulante. Já era uma Bíblia que as pessoas liam. Então, nós temos que ser a palavra de anteontem, de ontem falava isso, que nós temos que ser essa Bíblia que os outros vão ler, esta Bíblia que os outros vão querer escutar. Porque, às vezes, meu irmão, nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Se meu coração estiver cheio de misérias, cheio de dor, cheio de mágoa, de falta de perdão, de ressentimento, eu não vou conseguir passar para vocês a luz de Deus, que Deus quer que eu fale dela. O nosso coração, a nossa boca fala daquilo que o nosso coraçãozinho está cheio. Então, meu irmão, às vezes o nosso coraçãozinho está ferido, machucado, e Deus, Ele quer curar através do Seu Espírito Santo. E veja o que Ele falava para mim. Logo no comecinho, Ele falava assim, a oração que Ele me deu para passar para vocês. Senhor, faze de mim um instrumento de Tua paz. Meu irmão, vai repetindo no seu coração aí. É Deus que pediu que eu falasse isso para você e eu estou sendo obediente. Senhor, faze de mim um instrumento de Tua paz. Mas sabe, Deus, do jeito que eu estou agora, eu não consigo ser instrumento de Tua paz. Seja sincero com Deus, eu estou sendo sincera com Deus. Houve uma época na minha vida que eu não podia falar isso, se Deus não me curasse. Eu não era capaz de estar aqui falando para vocês, se Deus não tivesse antes curado o meu coração. E Ele fala, fala para Deus, Senhor, faze de mim um instrumento de Tua paz. Mas sozinho eu não posso. Sozinho, Deus, eu não consigo. Eu preciso do Seu Espírito para rezar como Francisco de Assis rezava. E olha como Chiquinho falava para nós. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há erro, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Oh, meu irmão. E a palavra de Deus, meu irmão. E para a gente fazer isso que o nosso Chiquinho ensinou a gente, nosso querido São Francisco de Assis ensinou, se a gente não tiver essa coragem que Deus hoje deu para os apóstolos, Deus hoje, Jesus, ele encontrou os discípulos amuados, cabisbaixos, fugitivos até, se guardando em sete chaves numa sala, com medo do que podia acontecer com eles. Eles estavam amedrontados. E veja, vem comigo, meu irmão. Olha o que Deus fala para você e olha o que Deus fala para mim. A leitura está no Evangelho de São João, capítulo 20, de 19 a 23. Aleluia, aleluia, aleluia. Vim de Espírito Divino e enchei com vossos dons os corações dos fiéis e acendei neles o amor como um fogo abrasador. A imagem do fogo, né, meu irmão? Que queima tudo aquilo que precisa, tudo aquilo que não presta é queimado. Nós vamos ser, no final, nós vamos passar pelo fogo. E que nós sejamos como o ouro e a prata, como aqueles metais preciosos que resistem ao fogo. É isso que eu clamo para o Espírito Santo de Deus ajudar você e me ajudar, meu irmão. Eu quero te encontrar lá, meu irmão, lá no céu. Eu quero te encontrar lá, eu não quero que você fique para trás. Então, vamos lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Que poder, meu irmão. Que poder tem a palavra de Deus de mostrar pra você que este Espírito que você precisa, que você está esperando, Ele te concede hoje. Do mesmo jeito, meu irmão. Meu irmão, sempre eu tô falando, vamos nos colocar na história. Como se Jesus estivesse caminhando e Ele está caminhando no meio de nós. É o mesmo ontem, hoje e sempre, meu irmão. Não tenha dúvida. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E olha aqui o que Deus fazia. O São Francisco de Assis, Ele falava exatamente como se Jesus estivesse falando e fazendo. Veja bem. Aqui fala, Eles estavam a portas fechadas. Os discípulos a portas fechadas. Muitas vezes é esse fechamento do nosso coração, meu irmão. E o que que acontece? Jesus, sabendo de tudo aquilo, conhecendo aqueles filhos dEle, Jesus sabia que eles estavam engessados, eles estavam com suas pernas paralisadas, eles estavam como aquele paralítico que não conseguia andar. Tanto que, quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo de Deus, foi-se aqueles homens velhos, acabou-se o medo, aquela falta de coragem deu lugar para uma alegria, um novo, um novo ressurgiu, um novo nasceu, eles foram transformados, tiveram seus corações transformados, as suas bocas foram tocadas, os seus olhos foram tocados como aquelas escamas. Meus irmãos, assim como aconteceu com aqueles discípulos, que a palavra de Deus, hoje ela toca lá e fala para nós, depois desse Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no lugar, de repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania. E os atos dos apóstolos também narram essa mesma passagem. Por quê? Porque os apóstolos, eles não conseguiam praticar os atos que Jesus esperava deles. Jesus esperava que eles saíssem a proclamar o Evangelho, a proclamar o novo, a proclamar que o Espírito Santo de Deus que tocou o coração deles, vivia e reinava e que ele curava. Ele continuava tocando nos enfermos. Eu não tenho ouro, nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Então Pedro estava acuado, Pedro estava sem coragem. E a partir do momento que Pedro foi tocado juntamente com seus amigos, eles começaram a fazer prodígios tão grandes como os prodígios que Jesus fazia. E o primeiro discurso, depois do recebimento desse Espírito Santo de Deus, o primeiro discurso de Pedro, meu irmão, ele converteu simplesmente três mil pessoas, mais de três mil pessoas. No segundo discurso, a palavra em Atos dos Apóstolos fala para nós, no segundo discurso de Pedro, ele converteu com a palavra dele, não ele, mas o Deus que estava dentro dele, o Espírito Santo do qual ele estava cheio, iluminado. O segundo discurso dele converteu para aquela doutrina que é a doutrina de Cristo, a sã doutrina, a sã doutrina, a santa palavra de Deus, a santa doutrina, o santo evangelho. Agora, mais de cinco mil pessoas já queriam seguir Jesus, já queriam conhecer Jesus. Quem que é aquele homem que eles estão falando hoje na palavra? Eles pareciam bêbados, eles pareciam desequilibrados, eles pareciam pessoas que tinham se encharcado de vinho, do vinho tinto, mas não, o vinho que tinha tocado no coração deles era o próprio Espírito Santo de Deus, é o pão e o vinho que nós vemos hoje, que nós vamos buscar na Eucaristia. E ninguém conseguiu segurar eles mais. E, meu irmão, eu pergunto para você, o que é que está te segurando? Talvez seja a sua incredulidade, a sua descrença, e, veja, eu fiz algumas anotações aqui que eu queria até seguir. O Espírito Santo de Deus, quando a gente sente que a gente foi restaurada, quando a gente sente que a gente teve esse encontro, na renovação carismática católica, a gente chama isso de encontro pessoal com Jesus. Sabe, meu irmão? É aquele encontro que você tem, é como se você tivesse sentido uma batida de carro. Muitos aqui já devem ter tido essa experiência horrível. Sabe aquela batida de carro que você tem, que você, assim, passa por um momento, você desacorda. Às vezes, você bateu com a cabeça ali, você desacorda. Fica desacordado. É como Paulo. Saulo. Saulo caiu do cavalo. E ele começou a procurar aquela luz que cegou ele. De repente, ele ficou tudo escuro. Ele teve que tomar uma posição. Quando Jesus falou com ele, Saulo, Saulo, quem é, Senhor? Quem és tu, Senhor? Saulo, sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Exatamente isso, meu irmão. Nós, quando nós encontramos esses, quando nós somos encontrados por ele. Porque o que é isso? É o nosso querer. É o encontro de duas forças. Eu defino assim, pelo que aconteceu comigo. Eu falo pelo que aconteceu comigo. É o encontro de duas forças, meu irmão. Duas forças que se atraíam, mas algo não deixava essas forças se encontrarem. E esse algo, toda essa força mundana que está à nossa volta. Mas o seu querer, a partir da sua oração, a partir do seu pedido, do seu clamor, o seu querer vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E aí, Jesus, ele é poderoso. E quando encontra, encontra, meu irmão, o seu querer com o poder de Deus, ah, não tem pra mais ninguém. Foi ser aquele homem velho, foi ser aquela mulher velha que deu lugar pra um homem e uma mulher novinha em folha. E, meu irmão, acontece uma tomada de posição. A gente que estava caído, a gente levanta, a gente se apluma. A gente que estava triste, a gente se alegra. Olha aqui, os discípulos, sem coragem, eles tiveram uma alegria quando eles viram Jesus, quando eles sentiram a presença de Jesus. Meu irmão, aquilo que é árido pra nós, sabe aquela missa que é árida, que é cansativa, aquela missa que você vai assim por obrigação? Ô, meu irmão, acabou. Aquela missa passa a ter um sabor. Você ama escutar o sacerdote falando porque você sabe que ali na frente está Jesus Cristo falando. Você não vê a hora de chegar, a hora de receber a Santa Eucaristia. sabe? Você passa a ver tudo com gosto. Sabe, meu irmão, aquela Bíblia velha, não, aquela Bíblia novinha em folha, aquela Bíblia que ficava guardada, escondida na gaveta às sete chaves. Você vai lá, pega, tira o pó e passa a degustar. Passa a saborear, ô, meu irmão. Eu estou te falando de coisas que aconteceu comigo. Aí você passa a querer descobrir o que que está. Ali você começa a enxergar sangue derramado naquela palavra. Você consegue enxergar a água viva naquela palavra. Ela ganha amor. Você ganha amor por ela. Ela ganha uma outra uma outra capa. Vamos dizer assim, sabe? Um dia eu estava orando e Deus me mostrava. Muitas vezes naquela capa estava escrito menino escondido. o menino escondido. Por quê? Porque o menino estava escondido lá. A gente não deixava ele mostrar a cara para nós. A gente achava que era um Deus desconhecido. A partir do momento, meu irmão, que você recebe o Espírito Santo de Deus, que você tem esse encontro pessoal com Jesus, acaba tudo aquilo. Aquela aridez, ela se transforma num calor, num fogo abrasador que você todo dia quer se encontrar com ele. E você, uma coisa, um segredo, você já não se encontra mais com ele só lá na Eucaristia, só na igreja. Você passa a fazer da sua casa uma igreja doméstica. Meu irmão, lá na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 2, depois você confere com a sua Bíblia, lá está falando da missão do clero, do clero. mas aí, sabe o que eu comecei a descobrir? Que o clero somos nós também, porque aquela igreja, o prédio, a gente passava a ver a igreja como um prédio, frio, sabe? Mas aí a gente começa a entender que nós somos o sacrário vivo que leva amor para todo mundo. A gente passa a entender que nós somos a igreja, que nós somos a igreja, que nós somos a Bíblia que as pessoas rezam. Então, aquele contra-testemunho que eu dava antes, aquela minha boca, porca, aquela minha boca que contava piada indecente, aquele meu olhar que adorava ver coisas que não levavam a Deus, aquelas novelas que eu assistia, que muitas vezes dão contra-testemunho do que Deus quer para nós, aquilo para mim, para nós, para você, passa a não ter gosto mais. Tudo aquilo que te agradava antes, aquelas paralisias, você larga a paralisia, você começa a andar e começa a correr. Lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31, fala, até os adolescentes podem, até os adolescentes podem esgotar-se. jovens robustos, jovens robustos podem cambalear, mas aqueles que encontram o Senhor, aqueles que amam o Senhor, eles têm as suas forças restauradas, você vai sentir isso, meu irmão, o Espírito Santo de Deus, ele faz isso conosco, aqueles que estão em Cristo, eles têm as suas forças restauradas, eles vão voar como águias, eles vão correr sem se cansar, eles vão para a frente sem se fatigar. Meu irmão, tudo isso é através do derramamento do Espírito Santo de Deus. Quando a gente começa a ter gosto, zelo pelas coisas de Deus, zelo pela casa do Pai, Francisco de Assis, quando ele, buscando qual que era a missão dele nessa terra, ele buscava, mas ele estava meio perdido, ele não sabia. Aí um dia, ele encontrou com Jesus, lá naquela capelinha de Damião, toda em ruínas, e Deus, ele escutou aquela voz interior e nós passamos a ficar zelosos, nós passamos a escutar a voz interior, o Graça não vai mais por ali, não vai mais por aqui, Zezinho não vai mais por ali, não vai mais por aqui, Francisco, ô Francisco, Francisco, meu filho, a voz passa a ser mais doce, Francisco, meu filho, restaura, não vês que a minha igreja está em ruína? Francisco, restaura a minha igreja. E meu irmão, Francisco, no começo, ele viu aquela igreja em pedras, em ruína, ele pensou que estava se tratando daquelas pedras, mas não, é a igreja do nosso coração, é a pedra do nosso coração. Santa Teresa de Calcutá, aquela mulher, falava com ela, nossa, essa igreja está muito bagunçada, essa igreja está toda em ruínas, essa igreja, eu vou sair dessa igreja por isso, por isso e por isso e por aquilo. Teresa, com toda a sabedoria, olha os Espíritos santos, os dons que nós clamamos esses dias, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, meu irmão, não tenha dúvida, você vai ter a resposta certa, na hora certa, para as pessoas certas, para as pessoas incertas às vezes, para as pessoas erradas às vezes, e o que Teresa falou com ela, quando ela falava daquela igreja em ruínas, de qual igreja você está falando? Da sua ou da minha? A minha igreja, que é o meu coração, que é Jesus, que está aqui dentro do meu coração, a minha igreja, está em ordem, porque quem habita dentro do meu coração é Jesus, e que eu falei lá, eu não citei, vamos voltar lá, o Espírito Santo me lembrou, ele fala assim, essa palavra a gente pensa que é só para os sacerdotes, meu irmão, assuma, hoje Deus pediu que eu falasse para você, assuma a sua missão de sacerdote, aí dentro da sua igreja, aí dentro do seu trabalho, aí onde você está, do jeitinho que você está, talvez no hospital, atendendo esses doentes, talvez seja o doente que está sendo atendido pelos médicos, talvez o médico seja um médico frio, calculista, talvez seja você, que vai ter que velar sobre o rebanho que vos é confiado, porque Pedro, ele diz, nessa primeira carta, capítulo 5, versículo 2, velai sobre o rebanho que vos é confiado, não como dominadores, mas como modelos, como exemplos, vamos repetir comigo, meu irmão, para a gente encerrar, porque senão nós vamos ficar aqui mais um tempo, eu estou vendo que o meu tempo já está esgotado, eu queria falar muitas outras coisas, mas Deus selecionou aquilo que ele queria, então vamos repetir, para a gente encerrar, velai filhos, sobre o rebanho que vos é confiado, ele falou isso para os sacerdotes, para o clero, mas meu irmão, eu assumi a minha posição de sacerdotisa, dentro da minha casa, no canal que Deus pediu que eu criasse, eu lembro que esse canal é um bebê, e eu assumi a minha posição de sacerdotisa, para evangelizar, para levar o Cristo que está aqui dentro do meu coração, até a sua casa, até o seu coração, que às vezes está como uma rocha, como uma pedra, como o frio que está lá fora, mas que Deus veio hoje para, como essa luz, a luz do Espírito Santo de Deus, para aquecer o seu coração, e ele fala para você, como ele falou para todo clero, e essa palavra também é para os nossos sacerdotes, e é para mim também, velai filhos, velai sobre o rebanho que vos é confiado, não como dominadores, mas como modelos, como exemplos, e sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos nada, então, Espírito Santo de Deus, sela em nós, Espírito Santo, com a tua força, com a mesma força que o Senhor, entrou naquela sala, e transformou, toda aquela falta de coragem, em alegria Senhor, alegria de anunciar, o novo, a alegria de anunciar, o Cristo, vivo e ressuscitado, não aquele Cristo que parou na cruz, porque ele não parou na cruz, ele está caminhando conosco, ele está caminhando com você, meu irmão, ele está caminhando comigo, ele vive no meio de nós, ele habita no meio de nós, eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém, Francisco, não vê que a minha igreja está em ruína? Francisco, graça, José, Maria, restaura a minha igreja, restaura a minha igreja doméstica, restaura o meu coração, restaura o meu espírito que está selado aí dentro de ti, basta o seu querer, com o meu poder, para fazer a diferença neste mundo de trevas, para que a luz de vocês brilhe nessa imensidão de trevas, e lembra, meu irmão, você é a Bíblia que as pessoas estão lendo, quais as páginas que você está apresentando para os seus irmãos? Se for aquela Bíblia velha, fecha as páginas, e que possa se abrir uma Bíblia nova, um livro novo na sua vida hoje, para que a gente possa apresentar Jesus para o mundo. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima esteja sempre com você, meu irmão. E eu amo cada um de vocês. Jesus pediu que eu falasse isso. Eu amo a cada um de vós. Que a paz esteja com cada um de vós. Amém. Amém.